Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juninho Gamer, estamos começando mais um vídeo aí no canal. Dessa vez aí pessoal, continuando a nossa série né, Grandtopia. Estamos aí rodando aí, conhecendo este mapa aqui fantástico, que tem escala real né, pra quem não conhece escala real, o mesmo tempo que a gente usa pra percorrer 5km, 10km, ao mesmo tempo que a gente gasta aqui também dentro do jogo, beleza? É pra você que não assistiu o vídeo anterior aí, dá uma corridinha lá no canal, eu vou deixar como card aqui em cima, beleza? Pra sugerir pra você, se você não viu o primeiro vídeo, beleza? E eu vou mostrar o mapa pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha, olha o tamanho do mapa ó. Ele parece pequeno, mas com a escala real do jogo, ele acaba sendo bem grande né. A gente saiu aqui pessoal, a gente descobriu no vídeo anterior aí, a gente saiu dessa mesma empresa que a gente tá agora, ó, se vocês repararem aqui ó, é, neste mapa quando a gente explora os locais, fica em branco né. No mapa original fica amarelinho né. A gente entregou nessa empresa aqui pessoal, foi 3km a entrega passada, só que aí a gente já vai passar, vai passar deste ponto né, e vamos até essa empresa aqui pessoal ó, na posped, beleza? Uma viagem aí de 10km, ok? E ó o Volvo que a gente tá hoje, Volvo FH 420, sem prão né, bem simples, a gente tá sem caminhão próprio né, é, do decorrer do perfil novo, mapa novo, e aí a gente vai começar do zero, ok? Vamos ligar o bichão aqui. Baixar os vidros. E vamos lá pessoal. Pra você que tá chegando agora no canal aí, seja muito bem-vindo ao canal. Se você gostar desse vídeo aí também, deixa aquele like aí, pra ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha aí nas suas redes sociais. Ative o sininho aí de notificações aí, pra, pra vocês ficarem aí por dentro do conteúdo do canal. O que a gente tá levando aqui? Carne de frango 17 toneladas, beleza pessoal? Destino Maltere, pospede. Você vai ver o tempinho que a gente leva pra 10km. Vídeos pessoal de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã, beleza? Na descrição do vídeo aí pessoal, também vai ter os links aí, das nossas redes sociais, beleza? Se você quiser curtir a nossa página lá no Facebook, liguei a gente lá no Instagram, eu fico agradecido, ok? Links aí na descrição. Derrubei a plaquinha ali. Eu peguei uma viagem pessoal, é, numa empresa que tem neste mapa, é, eu tinha criado um perfil pra mim testar ele, né? E aí eu peguei uma viagem, ela ficava, nessa empresa, ela ficava, embaixo de uma, como é que se chama? De uma represa. E aí, pra virar a direita. Aí, presta atenção. Do lado da empresa, você vem aquele paredão grandão, né? Da, da represa. E... E... Aquela paredona de cron... Concreto. Concreto. Aquele paredão, né? E... Eu demorei, só pra vocês terem uma ideia, eu demorei... Mais de 10 minutos pra mim chegar lá em cima. Porque era uma serra bem grande. A empresa ficava lá embaixo, né? E... Eu demorei mais de 10 minutos pra subir. Tava subindo numa velocidade mais ou menos de 10 a 12 km por hora. Também, eu estava com um DAF. E o peso que eu tava levando era 39 toneladas. Pra vocês imaginarem. Imagina o sufoco que não foi pra subir. Eu adoro essa cabine do... Do bobo, pessoal. Na patatória, Pegue a primeira saída. Saia a volta. A gente veio nesse mercado aqui, ó. Agora, olha o carinha no meio da rua. Não tinha visto, cara. Que susto. Não tinha visto. Agora a gente vai passar um pouquinho da... Onde a gente tinha... Lá do mercado, né? Aí, a da roda. É por isso que o mapa... Ele parece ser pequeno, pessoal. Mas não é. Por causa dessa escala real. Entendeu? A gente tá ali com oito minutos de vídeo agora. Aí você vê o tempo, né? Que a gente leva. Não tem assim, a direita. Mantenha-se à esquerda. Eu tô conhecendo, pessoal. Tô conhecendo a beleza do mapa junto com vocês, beleza? Igual eu tava dizendo, eu fiz poucas entregas. Eu criei um perfil, fiz umas cinco entregas, tipo, bem pertinho uma da outra. Mas... Já apaguei o perfil, já. Esse aqui já é um novo perfil, entendeu? É um mapa que não é recém-lançado, é recentemente, né? Ou é novo, um mapa novo. É um mapa que já tem um tempinho aí. Mas é bem bacana a gente poder trazer mapas diferentes, né? E às vezes... É... Tipo assim... Ah, a gente joga mapa RBR. Tipo, pra você jogar o RBR você tem que comprar, né? Ah, quero jogar o Rotas Brasil. Também é um mapa pago, né? Ah, eu quero o Eldorado Pro. Quero jogar o Eldorado Pro. Mas aí também é um mapa pago, né? Tem gente que não tem condições, assim, de ficar investindo em mapas, né? E... Dependendo também do valor, né? Tem compensa. Mas, igual... O mapa IAA é um mapa gratuito. É, tem o mapa do jogo também, que você adquirir do jogo, você vai explorar ele, é lógico. Tem esse mapa também, que é um mapa gratuito. Do ProMods, um mapa gratuito também. Então, aí tem várias opções aí pra você... Você tá entediado aí... Qual é o mapa principal, né? E tem várias opções aí pra gente, ok? Esse é um mapa de escala real. Se você curte uma escala real, este mapa aqui foi feito pra você. A que visão? Se você curte uma escala real, 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 se você curte uma escala real. O que é bacana de você jogar esses marcos? Os mapas também, pessoal, que você vê pontos no mapa, pontos diferentes, né? Cara, tem umas pontes aqui, que lindo, hein? Tem umas pontes bonitas. Olha a igreja lá, onde é que está a igreja? Lá em cima. Conseguem ver? E, ó, onde está meu dedo aqui, ó? E, ó, onde está meu dedo aqui? Vire a esquerda. Vire a direita. Estamos na empresa já? Fizemos uma boa viagem. Procurando a entrada dela ou ela a entrada bem? Vamos acionar lá atrás, aí a gente já aumenta. Nosso jogador. Quer dizer, o jogador sou eu, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certinho? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Deixa nos comentários aí o que vocês achou deste mapa, ok? Se você perdeu o primeiro vídeo aí, é só acessar a playlist aí, Granutopia, ok? E vai estar lá na playlist, na lista lá de playlists do canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado, fique com Deus aí e até o próximo vídeo, beleza? É nóis, tamo junto e aquele abraço aí do Juninho Gamer, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri